Fala aí Platinovski, se você tá bom ou bem? Começando aqui mais um vídeo de Rush. Bom, tropa, eu tô procurando uns Platinovski aqui, galera. São três platinas. E agora eu tô armado, galera, mas eu tava pelado antes e eles me mataram mais ou menos por aqui, ó. Eu tava formando um rupro, colocando um resistor e eles conseguiram me matar, galera. Eles pegaram meu luxo, tá? Eu tinha um monte de luxo pra triturar. Então, agora eu tô armado, tô vendo se eu consigo achar eles aqui, tá? Vamos postar o gasolina ali que fica perto de onde eu morri. Aqui, galera, ó. Parece que tem uns caras triturando ali. Só que eu não sei se é esse, né, tropa? Opa! Aqui, achei você? Aqui, achei você? Ah, Platinovski, toma, toma. Eita, já conhece o Tomo, toma. Eita, já conhece o Tomo, toma. Platinovski, fica parado, pelo amor de Deus. Toma. Acertei uma, duas. Mais um morreu com a bosta. Platinovski, respeito ao Alphaband. Platinovski. Tem mais dois, galera. Eu sei que eles são em três. Bom, se for eles, né, galera. Não sei se são esses daqui, não. Eu só lembro de um carinha que tem um shorts dele, do personagem dele. É tipo um negócio de praia, galera. Um negócio meio que arco-riso, né? Cor assim, cor não. Platinovski. Me aperta. Toma, morreu com a bosta. Achou que ia ficar barato pra Platinovski? Tem outros ali, galera. Tô escutando o negócio do triturador ali. Eu acho que é eles mesmos, troca. Ó, o resistor que eu tinha achado. Ó, essa roupa aqui também era minha, ó. O pano, filha da... Mas eles usaram meus panos tudo, galera. Pra fazer bandar, certeza. Vou pegar o restinho do loot aqui, beleza. Vou cuidar aqui pra roupa também, né? Vou pegar tudo isso aqui, mas depois eu jogo fora. Não vou deixar aqui não, porque eles vão recuperar, galera. Eles são iniciais, estão iniciando no servidor agora. Ó, eles estão triturando as coisas ali, galera. O bicho é burro, né? Em vez de pegar o loot também e sumir daqui, mas não. Olha lá, ó. Olha, Platinovski. Ah, eles mesmos, ó. Olha os shorts dele, ó. Toma aí, galera. O meu negócio tá... Platinovski, né? Espeitava também. Platinovski! Peguei o loot de volta pra finalizar aqui. Ah, meu loot mesmo, galera. Aqui, ó. Opa, mais três resistores. Esses três resistores não eram meus, não, galera. Tinha só um. Mas era eles mesmo, galera. Eu lembrei do carinho do shorts roxo ali. Esse aqui eu jogo fora. Só 58 de ferro. Esse aqui joga fora. Ó, tem outro carinho chegando aqui, galera. Platinovski! Eu já ouvi você, Platinovski. Faz muito barulho. Aí, não tem nada. Pelado também. Vem aqui, seu peladinho safado. Toma, toma, toma. Não vou jogar bosta. Não adianta, Platinovski. Eu acho que eles moram aqui perto. Não sei se esse cara tava aqui, galera. Não, esqueci. Ah, aqui. Espeitava aqui, ó. Pronto, morreu. É o mesmo. Não tinha morrido ainda, não. É, são os três, galera. São os três carinhas mesmo. Não tem mais nenhum, não. Ó, já tão aparecendo as caixas de novo. Vamos aproveitar a farmar aqui já também. Beleza. Ó, tem outra caixa aqui já. Ah, tá aparecendo tudo de novo. Por bem que não acha resistor, né, galera. É pra fazer a sala roxa, troca. Eu sempre uso dois, né. É dois resistores. Eu não consigo pegar de volta, porque eu faço solo. Aí, no caso, sempre, toda vez que eu vou fazer o cartão roxo, eu preciso de dois resistores, galera. E aí, eu acabo usando muito, né. Eu faço uma ou duas vezes só o cartão azul, cartão verde, né, pra pegar o cartão azul e fazer o cartão roxo, né, galera. Aí, eu pego o cartão roxo e faço duas vezes. O cartão verde, na verdade, eu quase nem faço, galera. A maioria das vezes, eu compro o cartão, tá. Eu compro o cartão azul. O cartão roxo não tem como comprar, né. Mas o cartão azul tem como. A não ser que tenha alguém vendendo, né, cartão roxo. Aí dá, galera. Ó, tem mais o resto do luxo que eu esqueci de pegar, ó. Beleza. Pedra joga fora. Chapéu também joga fora. Joga fora. Não sei se eu já trituro alguma coisa aqui, tropa. Ó, vambora. Vamos lá pra base levar esse luxo, senão acaba morrendo aqui, né. Já, já ele chega aqui armado. Lembrando também, Platin... Opa, tem um cara farmando aqui, ó. Oi, Platin, tá farmando madeira aí, bem. Ó, eu da vida farmando, galera. Ó, farmando. Nem sonhava que tinha alguém perto. Eu vou tentar atirar bem na cabeça dele, ó. Ih, errei. Toma, agora morreu, eu bosta. Platin, respeita o alfa bem. Platin! Tá apelado aí, Platinowski. Agradecer também ao TLF Vigor. Mandou o valeu demais a nós aí. Valeu, Platinowski. Tamo junto, mano. Ó, galera. Cheguei aqui na base guarda-lu. Tinha uns caras trocando tiro aqui perto da base, tropa. Só não sei se eles estão aqui, ó. Não consigo ver os caras, galera. Eu tô... Eu tô sem fone de ouvido, né. Será que eles estão aqui? Ah, eles estão ali na frente, com o tropa, ó. Acabei de... Acabei de ver um cara passando aqui. Eu acho que o cara vai dar counter-ride neles. Se tiver raidando, né. Olha, meu vizinho, galera. Tem duas bases aqui, ó. Ah, olha lá o cara correndo, ó. Ele vai tomar o famoso, quer ver? Eu vou chegar bem fininho, galera. O cara vai nem sonhar como que ele morreu. Vou mostrar pra vocês, galera. Como eu sempre falo pra vocês, tá? Que não é negócio de... Ah, eu sou bom em PVP. Não, você sempre enxerga o que eu falo primeiro. É isso que acontece. Olha lá, o cara saindo. Eu nem sonho que eu tô aqui, galera, ó. Ele nem me viu, ó. Ele libera o meu robô. Tá plato nesse peito alto, bem. Aí, ó. Matei o cara de pistola. Pelado, sem roupa nenhuma. E o cara de Thomas e... Olha, meu pai, olha o tanto de loot. Ó, o cara com roupa de ferro e de Thomas, galera. Simplesmente porque eu comecei a atirar no cara primeiro. E você morre tão rápido nesse jogo, porque independente da roupa que você coloca, independente do que você faça no jogo, você não vai ficar mais do que 100 de vida. Uma arma dessa aqui, ó. A pistola, por exemplo, ela arranca 45 de vida, galera. Você dá dois times no cara, já era. Acabou, não tem mais o que fazer. A flecha, por exemplo, que arranca 40 também. Você dá dois times no cara, acabou. O cara mata você de flecha. Mesmo que você esteja ali com a K, alguma coisa assim. Não dá tempo do cara virar pra você e te matar. É muito fácil. Muito rápido, né, pra morrer. É uma coisa que eu gostaria que eles melhorassem muito, galera, nesse daqui. Ou então aumentar... Ó, já vem o Platinum de novo. Não, não tem só da base, galera. Não, não libera dano. Meu Deus do céu. Essa mira aqui ainda era... Ah, porque tá com essa porcaria desse bico aqui, ó. Parado aí, meu Deus. Fica parado, sim, imbecil. Platinum! Vamos treinar a mira, Platinum. Mas essa mira aqui, galera, eu andei treinando lá no servidor de PVP mesmo, de treinamento. Essa mira aqui eu não consigo acertar ela, galera. Opa, olha essa espada aqui. Platinum! Vai sentir o poder da Tramontina, bem? Cadê? Tem outro aqui. É esse aqui mesmo, né? Ó, ó. Ó, pegou munição. Não sei de onde ele pegou essa munição de flecha aí, que eu tinha jogado tudo fora. De novo, Platinum! Toma, morreu a bosta. Ah, esse tem cama aqui fora, né? Opa, ó. Esse aqui já tava armado já, ó. Beleza? Não dá pra pegar a flecha. Ah, a flecha eu peguei. Pronto, acho que a base deles é essa daqui, galera. Vou esperar... Vou ficar aqui na frente da porta, troca. Esperando ele abrir a porta. Uma flechinha, não dá pra pegar a flecha. Subir aqui, ó. Vou ficar aqui só esperando, galera. Não é que sair da porta... Mas já vem de novo aqui, Platinum desgraçado. Tome. Já tomou uma. Tá virado na cabeça dele. Toma. Ué, não morre não, né? Dois tiros já. Pelado. Toma, agora morreu. Acelera bem. Vambora. Guardar esse loot aqui, galera. Eu vou voltar aqui. Vou voltar só com essa espingarda e uma flecha. Vou ficar na frente da base dele, galera. Meu Deus, você não desiste não, meu filho. Dá bem na cabeça dele. Ah, era pra ter acertado na testa do Platinowski. Ele tá com a lança aqui. Ele vem que vem no todo. Achando que vai... Vou matar ele. Vou matar. Beleza, tropa. Já guardei o loot lá na base. Voltei aqui só com a minha flecha mesmo. A Tramontina também, ó. Tome. Nessa flecha que eu demoro demais pra ficar mirando, galera. Tome. Porque a mira dela também é horrível, né? Pelo amor de Deus. Tome. Platina desgraçada. Fica parado aí, pelo amor de Deus. Meu Deus, galera. Eu sou muito ruim de mira nesse arco e flecha. Na verdade, qualquer arma, né? Vem aqui, Platina. Cadê o chica dele? Aqui, ó. Vem aqui, Platina. Não corre, não. Vem sentir o poder da Tramontina. Da flecha do Alpha. Tá dosado esse aqui na testa dele também, ó. Tome. Tome. Tramontina. Vem aqui, Platina. Vem sentir o poder da Tramontina do Alpha. Vem. Vem, não vem. De nada fazer zigue-zague. Tome. Tome. Tramontina. Flim, flim. E morreu com a bosta. Platina. Sentiu o poder da Tramontina, Platinovski. Que foi, bem. Tá nervosinho? Não fique nervosinho. Eu vou ficar bem na frente da porta aqui, ó. Abriu, tomou. Bora, Platina. Abre a porta aí, vai. Ele tá saindo, ele tá saindo, ele tá saindo. Vem, Platina. Vem, abre a porta. Abre, Platinovski. Um presente de entome, morreu com a bosta. Vai, acelera, acelera. Opa, tem um cara aqui fora de flash. Sai da frente, Platinovski. Tramontina. O cara ali fora de flash, não. Filha da mãe. Eu tô sangrando. Ah, mas tem bandagem. Tome. Oxi. Caraca, galera. Tomei na testa. Bom, galera. Eu voltei aqui. Quando eu voltei lá na base dos caras, galera. Os caras já tinham tomado raid. Não sei o que aconteceu ali, mas os caras lá. Chegou lá raidando eles, tropa. Pegou todo o luxo deles. Quebrou só a primeira porta, a segunda porta, na verdade. A outra porta tava aberta. Os caras entrou pra dentro e raidaram eles, galera. Eu vou comprar meu Lzinho aqui, galera. Já tem bastante peça lá na base. Então, eu já comecei a comprar meu L. Já procurou a base pra raidar, né, galera. Base grande. Eu quero raidar uma base Zerg, tropa. Porém, nisso o servidor é meio complicado. Os caras ficam muito tempo online, né, tropa. Base Zerg. Aí, tiver muita gente. É muito difícil raidar online, galera. Pra quem joga solo, praticamente é só raid off, né, tropa. Opa, calma. Calma, minha edação não explode, não, velho. Acabei de comprar. Eu tenho muita peça na base, mas também não é tanto assim, não. Dá pra comprar no máximo aí 50 L. Lá, gente, vamos levar esse trago pra base, galera. Só dar uma embicada aqui. O problema é que a base eu fiz um muro muito perto, galera. Aí pra pousar de L lá é bem complicado. Só dar uma embicada ali, ó. Chega perto da base e volta. É bem fácil daí, galera. O problema é pra pousar aqui em cima. Aí já fica muito perto da base, galera, o muro. Praticamente não tem nem espaço. O problema é guardar o L na garagem. Isso que eu quero ver, galera. Devagar, devagar, devagar. Filha da mãe. Não explode. Meu, Deus do céu. Eu acho que ela é igual gato. Ela tá achando que é morcego. Você voa, meu filho. Mas você não é morcego, não. Aí dá uma empurrada nele aqui, ó. Só muta nele aqui e eu vou levar ele empurrando lá pra base. Quer dizer, lá pra garagem, né, bem? No meio que a garagem ficou encostada no muro, né? Não sei se o L faz essa curva. Aí, vambora. Lembrando também, pra quem não for inscrito no canal, já se inscreve, tá, troca? Se inscreve e deixa o like, bem. Eu esqueci que eu tinha que comprar umas picaretas também. Comprar picaretas elétricas ali na 3D Zone. Já saí pra farmar sulfúro já também, troca. O ferro não vou farmar, não, galera. O ferro tem bastante. Dá pra fazer bastante munição explosiva. Bomba também. Pólvora, né? Esse tipo de coisa. Então eu já vou... Vou farmar só o sulfúro mesmo. Vou farmar um pouco de combustível também, galera. Depois eu vou pegar esse L aqui e vou procurar uma base zerga, galera. Uma base zerga aí. Bem grande mesmo pra gente poder raidar, tá bom? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal aí. Deixa o seu like. Compartilhe com seus amigos. Tamo junto é nóis. Valeu e tchau. Obrigado. Fui, Platino. Deixa o like, Platinovski. Já sabe, né? Bem, se não deixar o like vai tomar o famoso, né? Você que joga leste ainda, Platinovski. Você vai tomar o famoso. O hacker vai entrar no sabato e vai raidar só o gabinete, Platinovski. Então deixa o like. Valeu e fui. E aí